e duas live por dia aí boa primeira vez aqui no canal do maiden seja bem-vindo maiden maidek hello guys welcome back again to another youtube video and today i'm going to force the live streamer to speak maidekismol in their own live stream so i'm gonna change my name maidekismol here i'm gonna search some live streamer right now this is my deck is small hi 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 so that's why i'm not buying 59 480 damn yeah see my deck is small hello hello bro welcome to the stream show again why live de manhã ea noite aí boa primeira vez aqui no canal do maiden seja bem-vindo maiden maidek oi yako dan tulungan tayo mo ma abbiamo e oi kena pronto pah o não está longa é um báquia então aqui para 78 pessoas trabalhando aqui para minha pesquisa aqui para o rcr eu vou ouvir aqui então aqui para o pessoal os carros aqui para o o o E aí O que eu vou fazer, meu filho? Eu vou fazer isso Oh, meu filho! Hello! Eu vou fazer isso, meu filho O que eu vou fazer isso? Vou fazer isso Fiquei! 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 se vai shoutout to you may dek a more e small sorry shoutout to may dek e small aro vertical for grip lady